Casa da macumba Ixi, mano, é aqui mesmo, mano É na casa mesmo, tio Ó, ó o dor Ó o cheiro ruim Vamos, vamos entrar, mano Não vai entrar mesmo? Espera, mano, já tem uma macumba logo ali na sala, tio Olha aqui, que garrafa de telecoteco Vamos, vamos averiguar o mistério O que que tem nessa macumba, hein, Renato Ó, um pôster da malhação cortado aqui Um pratinho com o rosto de uma mulher da capa de revista Acho que é, pô Acho que é uma macumba é pra mulher da malhação Já faz tempo que tem aqui Ó, um bagulho de ketchup Caixinha de doorflex Calcito, eu sei lá o que é isso aqui É doorflex, ó, parece que tá mal isso aqui Aí, é pôster da malhação, cara É da Sandy Junior, não sei Aqui tem um pratinho de coisa com o rosto Aqui também é uma carcinha Uma garrafa brulada pra presente Que macumba mais doido que é essa aqui Cadê a farofa? Cadê a galinha preta? Não tem? Ah, o cara era pobre, né? Não tinha nem pra ele Vai fazer macumba pros outros com frango